E aí, meus amigos e amigas ukulelistas! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula aqui da Academia do Ukulele, né? E hoje nós vamos treinar nossos ouvidos mais uma vez, né? Teve uma vez que a gente já treinou nossos ouvidos, só que foi com acordes maiores e acordes menores. Dessa vez, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos utilizar os acordes maiores, que vocês já conhecem, mas também os acordes com sétimas. Vamos aprender aí um pouco a diferenciar esses acordes, lembrando daquelas pequenas pegadinhas que tem o nosso ukulele, né? Que já que ele tem a afinação reentrante, então isso aí atrapalha um pouquinho a nossa audição. Por isso a dica é, ouça ukulelistas, ouçam acordes com ukulele sempre, tá? Pra ficar bem na nossa cabeça e conseguir interpretar esses sons, tá certo? Antes de mais nada, né? Eu vou pedir pra vocês já deixar o like aí, compartilhar e deixar os comentários também aí. Nós vamos usar dois tipos de acordes, né? Os acordes maiores e os acordes com sétima, né? Maior com sétima menor, tá certo? Então, um acorde maior aqui e um dó maior. Um acorde com três sons, né? Porque eu tenho um dó, eu tenho um mi, um dó e um sol. O dó é repetido duas vezes, então eu tenho três sons em quatro cordes e um acorde maior, né? A sensação dele elevando, né? Certo? Agora eu vou fazer um acorde com sétima. Um acorde maior com sétima menor, né? Esse acorde é um tetracorde, ele possui quatro sons, né? Aqui eu tô fazendo um dó com sétima menor, né? Aqui eu vou ter um si bemol nessa corda aqui. Um si bemol. Aqui eu tenho um mi. Aqui um dó. E aqui um sol, certo? Esses quatro, essas quatro notas juntas, elas formam o acorde de dó com sétima menor, certo? Porém, ele tem um som diferente. Ele é um som que te dá uma interrogação na cabeça. Esse tipo de sensação, quando você tiver esse tipo de sensação, é o acorde com sétima, né? Ou o acorde dominante, né? Vou fazer aqui um dó maior. E agora um dó com sétima. Ok? Então prestem bastante atenção com esses sons, né? Esse tipo de som, pra você conseguir diferenciar entre um acorde maior e um acorde com sétima, certo? Vamos lá começar o nosso teste, então? Vamos lá. Primeiro acorde é esse. Esse acorde aqui é o acorde... Acorde maior. É um fá maior, tá? Lembrando que o fá maior tem a abertura reentrante, né? Então aqui, a afinação reentrante, então ele começa com uma nota lá e depois um dó, até você chegar no fá, onde que dá a nota do acorde, tá? Então tem essas inversões. O ukulele inverte um pouco o som, tá? Mas é um acorde maior. Esse acorde aqui é um acorde maior ou maior com sétima, acorde dominante. Bora lá, vamos ver qual que é. Tem algum som diferente aí? Tem algum som diferente aí? Esse acorde é um acorde dominante, né? Um acorde maior com sétima menor, que é o acorde de mi bemol com sétima. Ele dá uma desconfiança, né? Um acorde que gera uma desconfiança. E aí, cara? Tá? Bora lá? Então, o próximo acorde... Vamos ver se vai ser um acorde maior ou um acorde dominante, né? Um acorde maior com sétima. Vamos lá? Próximo acorde é esse. E aí? Esse acorde é um acorde maior ou um acorde dominante com sétima? Vamos lá? É um acorde dominante, novamente, né? Aqui é um acorde de dó com sétima, só que em outra posição, né? No exemplo, eu fiz aqui. A sétima tá aqui, ó. Ela que dá a desconfiança, né? Aqui, quando eu faço essa posição, a sétima tá na ponta do meu dedo. Já começa desconfiado. Ó. Né? Vai resolver lá no finalzinho. Tá certo? Bora lá? Próximo acorde. Vamos ver? Próximo acorde vai ser esse aqui, gente. E aí? Esse acorde é um acorde de... Um acorde de Ré maior, um acorde maior, né? Normal. Um acorde maior. Ok? Até aí tá tudo bem? Estão conseguindo, né? Lembre-se que é um exercício de prática, né? Então, se você não está indo bem aqui, não se preocupe. Continue fazendo exercícios, continue praticando, ouvindo os acordes, tá? Próximo acorde, esse daqui. Vamos lá? Que acorde é esse? Mais uma vez. Mais uma vez. Muito bem. Vamos ver? O acorde é esse aqui, ó. Um acorde de Lá maior. Só que outra posição, né? Geralmente a gente faz aqui. Eu fiz aqui. Um acorde maior, tá? Normal. Certo? Então, o próximo acorde, vamos lá? O próximo acorde vai ser esse aqui, ó. Vamos ver? Vamos ver qual é esse som. E aí? Mais uma vez. Esse acorde aqui é... Um acorde com sétima, né? Um acorde dominante com sétima, que é um acorde de Sol com sétima. A sétima dele tá aqui, ó. É uma nota Fá. Tá certo? Próximo acorde, gente. Tá acabando. Tem mais dois acordes, tá? Próximo acorde aqui vai ser esse. Vamos lá? Vamos ver? Vamos lá? Vamos lá? Acorde maior ou acorde com sétima, né? Maior com sétima. Esse acorde aqui é um acorde... É um acorde com sétima... É um acorde maior, é um si bemol. Esse é um acorde maior, é um si bemol. É diferente. Tá na mesma região aqui, né? Tem um Fá também, diferente do Sol com sétima. Tá vendo? Então é sempre legal comparar um acorde com o outro pra você perceber bem a mudança que tem. Tá certo? Agora o último acorde. Vamos lá? Vamos ver aqui qual acorde é esse. Esse acorde aqui é um acorde... Um acorde com sétima e um Lá com sétima, né? Aqui. Ló tem que já tem uma desconfiança, né? É? No mesmo estilo daquele Dó, né? Começando já desconfiado, é a mesma ideia, né? Como se a pestana estivesse do lado de fora. Então... Isso aqui é um acorde dominante, tá? É um Lá com sétima. E aí, pessoal? Como é que foi, hein? Diz aí nos comentários se você conseguiu acertar. Se você... Teve alguma dificuldade, achou complicado. Ou se você até conseguiu perceber essas diferenças entre os acordes, tá? Os acordes criam sensações na gente, como eu disse. Então é legal... Como músico, né? Como músico que somos. Prestar atenção nesses pequenos detalhes dos sons, tá? Pra você baixar o material dessa aula, aqui, eu vou deixar uma dica pra você que é participar do baú do ukulele, né? Além de ter acesso aos materiais e cifras aqui do YouTube, você participa de sorteios, mensagens de ukulele, cordas e acessórios. O baú do ukulele tá presenteando muitas pessoas. E você que tá aprendendo ukulele e não sabe o que é o clube do ukulele, você precisa, urgente, clicar no link aqui abaixo e conhecer a maior plataforma de ukulele e estudos de ukulele, né? Lá você vai estudar comigo e com o Matheus e vai ter o acompanhamento da gente pra tirar suas dúvidas, além de participar de uma comunidade enorme, né? De alunos e amigos que estão todo dia ali treinando ukulele, falando de ukulele, tocando ukulele, né? Que é o que a gente precisa, né? Ter essa vivência e essa comunidade e esse incentivo é o melhor lugar, gente. O clube do ukulele é o melhor lugar. Então, bons estudos pra vocês, espero ter ajudado. Vamos treinar seus ouvidos aí e até a próxima aula aqui da academia, tá bom? Tchau, tchau.